Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para comentar a palavra de Deus, para refletir com você a palavra de Deus e da nossa playlist aqui no canal, da nossa relação de vídeos aqui, esse é um vídeo que a gente faz toda semana e sempre tem alguma coisa nova para você, para te ajudar mesmo a conviver melhor com a palavra de Deus. Então eu peço a você, na sua parceria, no sentido de divulgar esse vídeo, se você tiver gostado, mandar o seu joinha aí, comentar com seus amigos, deixar os comentários no canal, tudo isso é legal para a gente criar um trabalho mesmo de evangelização na internet. O trecho do evangelho de hoje é tirado de São Mateus no capítulo 18 e diz o seguinte, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e diz, em verdade eu vos declaro, se não vos transformares e vos tornares como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Para o que eu vou falar, basta essa ideia do evangelho. Quando Jesus diz que a gente tem que se tornar como uma criança para entrar no reino do céu, ele não está infantilizando a gente não. Nós não somos crianças, nós somos adultos. Mas algumas características da criança, a gente devia aprender. Talvez a principal delas, a criança, ela não tem tanta preocupação com segurança como nós adultos temos, né? A criança não está preocupada em investir na bolsa de valores, em comprar fazenda, em preocupar com isso, com aquilo, ela está mais livre com relação a isso. Sabe por quê? Intuitivamente ela sabe que ela está na mão do adulto. Se você vai dirigir o carro, a criança vai no banco de trás. Não é ela que vai dirigir o carro. Não é ela que vai tomar a decisão. Tem alguém fazendo isso por ela. Eu penso que com Deus, nós estamos sempre no banco de trás. E seria muito legal se a gente pensasse assim. É Deus o condutor da minha vida. Eu devo fazer tudo que está ao meu alcance. Não é ficar de braço cruzado e entregar as coisas para Deus resolver, não. Deus não vai pagar a minha conta de luz, não. Eu devo fazer tudo que está no meu alcance. Mas sabendo que a minha vida está na mão de Deus e está mesmo. Eu nem sei se quando você estiver vendo esse vídeo eu vou estar vivo ou se eu já morri. E às vezes você vai estar pensando, está escutando uma pessoa que está viva e essa pessoa já está morta. E se esfocar você reza para a minha alma. Mas quem garante? Quem garante que nós vamos estar vivos? Daqui a meia hora. A gente devia diminuir um pouco essa síndrome de onipotência que nós temos. Então Jesus diz, quem não se tornar como criança não vai entrar no reino do céu. É saber que eu devo fazer tudo que está ao meu alcance. Mas eu estou nas mãos de Deus. Como a criança está nas mãos do adulto. Da família. E acho bonito também ver quando o pai está segurando uma criança. Como que a criança confia no pai. Como é bonito isso. Essa semana mesmo eu encontrei com o pai no supermercado fazendo compra. E o menino naquele carrinho de supermercado que tem uma cadeirinha de baixo com um volantinho. O menino ali dirigindo. O menino achava que era ele que estava pilotando o carrinho do supermercado. Mas era o pai. Com Deus nós somos assim. A gente acha que a gente está pilotando o carrinho. Mas quem está pilotando o carrinho da nossa vida é Deus. É ele que sabe. Essa imagem é muito bonita. A criança que está entregue. Confiante. Que o pai não vai julgar ela no canil. Não vai julgar ela na jaula do leão. Que o pai vai. Se for preciso. O pai pula na jaula do leão. Para salvar o filho. Deus é assim conosco. Então. A gente devia ter esse sentimento de criança. De confiança em Deus. De realmente estar. Ou se sentir. No colo de Deus. Ou entregue a Deus. Fazer a nossa parte. Fazer com amor. Mas saber que. O carro que eu estou pilotando. É o carrinho do supermercado. Porque quem está empurrando é Deus. E se Deus parar de empurrar. Eu posso virar o volantinho daquele carro para todo lado. Ele não vai para lado nenhum. Deus é o pai. Né? É. É muito bonito você pensar assim. Eu trabalho com. Com algumas. Comentando. Estudando algumas religiões. Mas a ideia de Deus como pai. Ela não é uma ideia presente em todas as religiões não. Algumas não tem essa ideia de Deus como pai. Nós temos. Deus não é uma sensação de proximidade. Deus não é um bicho papão. Deus não é frio. Uma espécie de arquiteto cósmico. Deus é pai. E o coração do pai tem sentimento. E ele pulsa quando vê a nossa felicidade. A nossa realização. Isso é fantástico. É maravilhoso. Então que esse Deus que é pai. Que é amor. Que é bondade. Possa te abençoar. E que você possa ter. Essa experiência de Deus. Como pai. Diante dele. Nós somos crianças. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.